Bom, estamos aqui com o grande campeão do GP Clube Ípico de Santo Amaro na segunda etapa do torneio de verão. E a vitória ficou com o Minas Gerais, com o jovem talento de Minas Gerais, Lucas Costa Araújo, o cabeça. Como é que foi esse desempate? Com qual você entrou primeiro? Qual foi a sua estratégia? Bom, eu tinha conseguido boa classificação com os dois cavalos, entrar por último na prova, mas decidi adiantar um animal porque estava ficando tarde para ajudar a competição. E consegui um bom resultado com o Lá Vito e eu acredito que esse bom resultado adiantado é que me ajudou para que os outros concorrentes arriscassem um pouco e cometessem faltas nesse tempo chuvoso. E o outro cavalo entrou e fez segundo posto. O Lucas também foi campeão no Mercosul da Juventude. Como é que foi lá essa grande festa? Bom, um concurso excelente, realmente uma grande festa no MD. Realmente proporcionaram para todos os jovens um concurso nível internacional. E o Sidney foi bem lá e conquistou o campeonato. Onde você treina? Quem é seu professor? Bom, agora eu estou treinando no Cepel. Meu professor é o Sérgio Marins, meu instrutor, que me dá aí toda a base de condicionamento dos animais e toda a instrução aí. E como é que é o seu dia a dia? Você estuda? Eu estudo, estudo à noite. Fiquei um tempo parado no ano passado, mas pretendo voltar esse ano, estudar um pouco à noite aí. À noite o que? Faculdade ou você está no segundo grau ainda? Isso, faculdade. Fazendo faculdade de Direito e pretendo terminar. E para essa temporada 2011, quais vão ser seus próximos concursos? Bom, o próximo concurso agora é o Serra e Mar. E vou entrar na seletiva do PAN com os dois animais. E pretendo andar bem, fazer bons resultados e quem sabe conseguir aí uma vaga. Meu primeiro objetivo é conquistar alguma vaga na equipe brasileira. Esse é meu grande sonho e vou correr atrás dele. E durante a nossa transmissão, a Bia Nicotero comentou que você tem um tio, tio Marquinhos. Quem é? Bom, esse é que sempre me apoiou, desde novo, que é o proprietário dos animais. E que desde a categoria mirim, ele vem comprando animais, me apoiando, me patrocinando em todos os eventos. Então você agradece a ele e a quem mais? Agradeço a ele, agradeço a todos da minha família, minha namorada, todos que estiveram ao meu lado nessas conquistas. Aos meus instrutores, Sérgio Marins e toda a minha equipe, veterinário, tratador, todo mundo que sempre me acompanhou. E agora, para finalizar, a sua torcida é grande no Brasil inteiro, mas deixa aqui uma mensagem para o pessoal de Minas Gerais, que você é o ídolo absoluto de Minas Gerais. Bom, obrigado a todos que sempre acreditaram em mim, desde novinho e sempre estiveram ao meu lado lá. E realmente é uma satisfação enorme estar ganhando agora a nível nacional. E é muito bom treinar lá, conviver com pessoas de alto nível lá em Minas Gerais. Bom, parabéns e continue assim, vamos torcer por você. Obrigado.